Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje sobre a conjuntura, sobre as manchetes do dia 17 de janeiro de 2024. Antes de começar a tratar desse tema propriamente dito, eu queria fazer dois comentários, vamos dizer assim. O primeiro deles é que eu não trabalho em um estúdio e, portanto, à medida que eu vou falando, pode vazar áudio para dentro do nosso vídeo, áudio de fora, cachorro, avião, enfim, os barulhos aqui do ambiente no qual eu estou. Isso, infelizmente, é inevitável, mas eu espero que não atrapalhe em absoluto a gravação do vídeo. A segunda coisa que eu queria observar é que, quando eu falo manchetes, obviamente não estou me referindo àquilo que pauta a grande mídia, em particular na mídia jornalística. A rigor, eu me aproveito daquilo que eles produzem, que muitas vezes tem uma qualidade muito interessante, para colocar em questão os temas que interessam muito de perto aqui é o canal, e mais particularmente é o projeto, vamos dizer assim, que anima esse canal, que está documentado num site chamado caixavazada.com, e que, a rigor, é um projeto de documentação, de escrita, bastante vasto, e, portanto, que não tem natureza, apenas é videográfico. Bom, isso dito, começo a tratar com vocês das coisas que me chamaram a atenção no dia 17, muito embora haja fatos que são anteriores a hoje. A primeira coisa, uma matéria do periódico The Guardian, no qual eles estão chamando a atenção para o fato de que existe em curso uma série de manifestações de descontentamento dos agricultores europeus, esse é o primeiro elemento da matéria, e um segundo diz respeito ao fato de que os partidos de extrema direita estão bastante atentos a essa movimentação dos agricultores. para que a gente tenha uma ideia aqui um pouco do que a gente está falando, vou mostrar parte de um videozinho deles aqui no The Guardian. Bom, acho que dá para ter uma ideia de que é coisa séria, tem um conjunto significativo de produtores rurais presentes nessa manifestação, que no caso é em Berlim, na Alemanha. O que está em questão, na verdade? Justamente um conflito de interesses entre o plano, vamos chamar de local dos agricultores, e o plano global, no qual as questões de clima estão sendo debatidas, vamos dizer assim. As convenções da ONU, enfim, os grandes acordos para a redução das emissões de gás de efeito estufa, e por aí vai. O que está acontecendo e o que está levando aos protestos dos agricultores europeus, é que no intento de atingir os índices previstos nas convenções internacionais, eles entendem estar sofrendo uma série de limitações de restrições que têm impactos imediatos, por exemplo, sobre a renda que eles oferem da atividade agrícola. Isso decorre, por exemplo, da limitação de subsídios e coisas dessa espécie. Então, o que a matéria observa é que isso, nesse momento, está acontecendo na Alemanha. Os protestos não são pequenos, não são irrelevantes, mas, a rigor, o que está acontecendo na Alemanha já havia acontecido anteriormente na Espanha, na Holanda, na Bélgica. Então, é um movimento exatamente novo que se dá aqui. Inclusive, no que se refere à Holanda, é muito interessante porque a matéria aqui do The Guardian traz consigo um link para um vídeo de uma ativista de extrema-direita holandesa que dá a dica, vamos dizer assim, de que ela se chama Eva alguma coisa. Eu não consigo pronunciar o sobrenome dela, mas está exatamente aqui. Eva. E muito que bem, a Eva observa que haveria um entente de natureza mundial no sentido de substituir a produção agrícola holandesa, que, segundo ela, é a segunda no mundo e é milenar, pela produção de insetos como principal fonte proteica da humanidade e dos holandeses em consequência. E é muito curioso que ela veicula isso como coisa séria, como um plano que, enfim, que estaria em questão desde já. E se vale de uma estratégia bastante comum aos ditadores de extrema-direita, que é mobilizar o asco das pessoas para várias situações. Uma delas é com relação à alimentação, onde já se viu holandês comer inseto. Então, é um pouco isso que está em questão e ela atribui esse tipo de plano a essa grande coalizão globalista, vamos dizer assim, que estaria por trás disso. Numa coisa que as pessoas convencionaram chamar de tipo teoria da conspiração. Outra coisa interessante que eu já havia dito anteriormente é que a matéria chama atenção para o fato de que os partidos de extrema-direita estão bastante interessados nessa movimentação no sentido de capturar não apenas os votos, mas a própria energia desses movimentos que estão relacionados ao campo e que ainda tem importância muito significativa na Europa. E, portanto, se fala aqui particularmente da Holanda e da Alemanha, em que esses partidos de extrema-direita, de alguma forma, em que pese resistência dos órgãos de representação dos agricultores, eles tentam se apropriar desses movimentos. Então, é uma movimentação que está acontecendo, que envolve produtores rurais nos lugares mais desenvolvidos do mundo e há uma movimentação significativa da extrema-direita nesse tipo de evento. A segunda matéria que me parece bastante interessante e vale a pena chamar a atenção é a questão dos evangélicos se aproximando cada vez mais de Donald Trump, é uma matéria da BBC essa. E aqui tem coisas bastante curiosas, né? Então, diz a BBC, por exemplo, né? Na última semana, um vídeo bombástico, mesmo para os padrões de Trump, ganhou força nas redes sociais. O título do vídeo, God Made Trump. Deus criou Trump. Diz, continua o vídeo, tá certo? Que se refere a BBC. Deus olhou para o seu paraíso planejado e disse, preciso de um zelador. Entou uma narração sobre um som minimalista de piano. Então, Deus nos deu Trump. É muito interessante isso, porque a gente está falando de uma certa parte, né? De uma profissão de fé evangélica. Mas há um gancho também aqui, nesse caso, com o ambiente rural dos Estados Unidos, né? E a gente vê isso, novamente da matéria, vou me dar o luxo de ler. Diz assim a BBC. O ex-presidente, segundo o narrador do vídeo, está cumprindo a vontade de Deus. Ele é um pastor da humanidade que irá combater os marxistas com braços suficientemente fortes para lutar contra o Estado profundo. O vídeo é baseado em So God Made a Farmer. Então, Deus fez um agricultor. Um discurso de 1978 do apresentador de rádio, Paul Harvey, que exalta as virtudes da vida rural americana simples. Então, veja, há uma conexão entre esses dois movimentos. E aqui, no caso, se compõe com um elemento propriamente religioso. É importante dizer que a coordenação de campanha de Trump está fazendo investimento bastante significativo nas pessoas que têm profissão de fé evangélica. Eles citaram um conjunto muito grande com dados em que há a predominância dessa religião. E, de alguma forma, nessa movimentação, também se articulam valores conservadores que não dizem respeito apenas à questão teológica, mas diz respeito ao modo de vida no sentido extenso do termo. Então, as oposições às relações homoafetivas, as questões que implicam o feminismo e coisas dessa espécie. Então, já no sentido de dar um fecho aqui para essa matéria da BBC, o que a gente observa é uma articulação conservadora do ponto de vista religioso, com uma movimentação de classe, vamos dizer assim, nesse sentido de que se trata de agricultores, também aqui nos Estados Unidos, está certo? Bom, a terceira matéria, também da BBC e tratando novamente de Donald Trump, é uma indagação, por que o Trump é tão popular entre os republicanos? E aqui algumas questões que eu acho que são interessantes e que valem a pena ser observadas. Então, a primeira coisa, a economia, segundo algumas pesquisas, há uma percepção entre os republicanos de que os Estados Unidos viviam, na época de Trump, um período de pujança relevante, muito embora tenha havido outros tantos períodos que a rigor dos Estados Unidos teve uma performance econômica melhor, mas a percepção das pessoas é que o país foi bem nas mãos do Trump, e aqui é uma outra coisa ainda no âmbito econômico, que é uma promessa velada, pelo menos, da campanha de Trump, no sentido de que ele fará baixar o preço da gasolina, o que é muito, muito relevante numa civilização do carro, como é a civilização estadunidense. Então, essa promessa, que é uma promessa que, de certa forma, vai um pouco na contramão de tudo que está se pregando no mundo, no sentido de diminuir o uso de combustíveis fósseis, mas o Trump, obviamente, não se preocupa com essas questões. Outra coisa que parece se embalar na candidatura do Trump é o fato de que ele é considerado, pelos republicanos, uma pessoa extremamente proativa, vamos dizer assim, na qualidade de empresário que é, e, portanto, bastante mais bem preparado para o cargo de presidente dos Estados Unidos, que Joe Biden, que tem sido como que considerado um tanto quanto sonolento, uma pessoa que tem uma certa senilidade, lembrando aqui que ele vai disputar a eleição, agora desse ano, aos 82 anos de idade, o que não é pouca coisa, né? Mas há uma pecha, assim, etária sobre Joe Biden, né? Além do que, é importante dizer, né? Trump é uma celebridade, ele já passou pela TV e tem um domínio cênico muito grande. Isso, de alguma forma, o auxilia quando dá desenvolvimento da sua campanha e da sua aparição junto ao público, né? Outra coisa que é relevante nesse contexto são as opiniões do Trump sobre a imigração. Ele falou coisas muito fortes comparando, por exemplo, os imigrantes a agentes patógenos que, de alguma forma, envenenam o sangue dos estadunidenses, né? Esse discurso lhe valeu uma série de críticas pela sua inclinação, vamos dizer assim, nazifascista, né? Que foi, inclusive, reconhecida por parte de alguns especialistas, embora isso não fosse necessário, em absoluto, está na cara, né? Mas o fato interessante é que essas opiniões do Trump não pioraram a condição dele na corrida eleitoral. Pelo contrário, aparentemente, pelo menos os eleitores republicanos apoiaram a manifestação de opinião do Donald Trump em relação à imigração. Os jovens também se aproximam, se inclinam em benefício de Trump, diferentemente da eleição anterior, em que Biden saiu vitorioso. Isso parece ser um problema para Joe Biden, porque vai se configurando uma situação em que, aparentemente, ele realmente é tido como uma pessoa incapaz de melhorar a vida, em particular, das pessoas jovens, está certo? Outra coisa que está aparentemente dando certo para Donald Trump é o fato de que ele indica sempre que os processos judiciais que ele enfrenta, no momento, são uma espécie de perseguição política, né? E essa versão dos fatos, pelo menos, está colando, ao menos, junto ao eleitorado republicano, né? Então, assim, ele é como aquele boneco de cera, né? Quanto mais bate, menos ele se movimenta. É uma coisa muito curiosa. Bom, esses são os fatores arrolados como tendo êxito na projeção da imagem do Trump junto aos eleitores republicanos. E aqui é preciso lembrar uma coisa muito importante. Houve, nessa semana, uma prévia em Iowa para a escolha de candidatos republicanos e o Trump saiu largamente na frente. Não foi pouco, foi largamente na frente. O que faz prever que ele, com relativa facilidade, vai superar todos os demais candidatos republicanos, né? Os que pleiteiam a possibilidade de concorrer à presidência república pelo partido republicano. E, portanto, a tarefa eleitoral dele vai se simplificando. Porque, em lugar de lutar pelo posto de candidato e mais enfrentar Joe Biden, ele, muito provavelmente, vai ter que se preocupar muito mais propriamente com Joe Biden do que com a disputa no interior do partido. Bom, o conjunto desses fatos acende aqui um sinal amarelo, vamos dizer assim, né? Há uma resiliência da extrema-direita em escala mundial. A gente tem visto isso de várias formas acontecendo na eleição parlamentar na Holanda. Fica muito claro nas dificuldades que o Macron enfrenta na França. em particular, assim, de momento imediato com relação à eleição para o parlamento europeu que ocorre em junho desse ano e que a extrema-direita deve ganhar. As sondagens indicam isso. Deve ser vitoriosa. O que põe problemas para a sucessão do Macron. Ele gostaria de evitar que o executivo francês caisse nas mãos da extrema-direita, mas essa tarefa parece não ser simples a essa altura. A Marine Le Pen tem lá um desempenho que não é... Ele é favorável de certa forma, né? Então, nos Estados Unidos a gente tem essa recondução do Trump que é uma coisa incomum, vamos dizer assim, na história política dos Estados Unidos. Se eu não me engano, a última vez em que isso ocorreu foi no ano de 1892. E o Trump chega lá ainda que com toda a legitimidade a gente diga que ele teve uma atitude absolutamente antidemocrática quando na invasão do Capitólio, né? E na resistência em reconhecer a vitória de Joe Biden. O fato é que se eleito, ele vai ser eleito jogando dentro das regras do jogo, né? E, portanto, a democracia mostra que ela tem fragilidades que lhes são próprias, vamos dizer assim, que não são importadas de um lugar de fora dela. De toda sorte, acho que são matérias que a gente tem que acompanhar, tem que prestar atenção a essa questão de um certo ruralismo de nova cepa que vai se apresentando ao mundo, que tem tendência conservadora, profissão de fé religiosa bastante bem demarcada, que é contrária àqueles valores que, de uma certa forma, o mundo acreditou serem importantes do ponto de vista do progresso, né? A defesa das relações não afetivas, a emancipação feminina, a igualdade de gênero, de orientação sexual, de raça, enfim, essas coisas todas vão sendo aí de alguma maneira visadas do ponto de vista de uma reação conservadora e vale a pena ver como é que isso vai se compondo para ver se é possível oferecer e que tipo de resistência é possível oferecer. Coisa que não é muito simples, porque nesse momento, pelo menos do ponto de vista da comunicação, me parece que o campo contrário a essa reação conservadora vem perdendo e aqui já fecho a minha fala, em particular porque depois da socialdemocracia, dos anos gloriosos do capitalismo apontados pelo historiador inglês Hobsbawm. O fato é que nada se colocou no lugar e as pessoas estão cansadas de ver esse ambiente que se iniciou pelo menos desde 1975 em que elas são perdedoras líquidas, as pessoas comuns, elas perdem com a globalização, isso é uma coisa que é flagrante, perdem emprego, perdem renda, perdem patrimônio, ao passo que essas elites que têm uma circulação global, vamos dizer assim, têm visto aumentar seu patrimônio, sua renda e coisas dessa espécie. O fato, então, é que até o momento aparentemente o que deveria ser ou deveriam ser os campos mais à esquerda com propostas alternativas jogam meio que parado defendendo a manutenção do status quo ao passo que a extrema-direita que sempre foi conservadora e reacionária, vamos dizer assim, toma a liderança numa bagunça, vamos dizer assim, que misture as cartas. Coisa interessante de se acompanhar e que a gente vai dar sequência aqui no canal. Deixo um abraço para vocês e a gente se encontra em uma outra oportunidade para falar das manchetes do dia. do dia. Legenda Adriana Zanotto